Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Neste vídeo eu te lavo para vocês mais uma questão das PSEX 2020, admissão a 2021, que diz o seguinte Assinale a opção que apresenta o grupo de vocábulos acentuados graficamente pelo mesmo motivo Uma questão relativamente fácil para os padrões das PSEX. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta Vamos lá, o gabarito é a letra A. Início, é uma paroxítona terminada em ditongo Da mesma forma, milênio, outra paroxítona terminada em ditongo Ciência A, também paroxítona terminada em ditongo Sendo assim, de cara o gabarito é a letra A Vamos ver as demais Letra B, insaciável, paroxítona terminada em L Ecológica, proparoxítona, silaba tônica e antepenúltima A, cra, vés, oxítona terminada em A, E, O, seguida ou não por S Letra C, cra, I, 2 Repare que o I fica sozinho na sílaba formando um hiato com a vogal A É a regra do hiato Indivíduo, paroxítona terminada em ditongo Pólvora, proparoxítona Existência, paroxítona terminada em ditongo Prover, oxítona terminada em A, E, O, seguida ou não por S Consul, paroxítona terminada em L Show de bola, tranquilo Letra E Atomos, proparoxítona Microscópio, paroxítona terminada em ditongo Destruído O I sozinho na sílaba formando um hiato com a letra U Com a vogal U É a regrinha do hiato Show de bola, então, de fato, o gabarito é a letra A Beleza? Muito obrigado pela audiência Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo Leal Concursos e Incomparável